Beleza, né pessoal? Muito bacana isso aqui, joia. Veja que se tu lançar aqui, por exemplo, o produto 5, tá? Vejam que se tu lançar aqui, por exemplo, a quantidade, 20, por exemplo, certo? O preço unitário, eu tenho isso aqui lá na tabela, então, o certo mesmo seria a gente trazer isso aí lá do banco de dados, certo? O certo mesmo seria a gente trazer ele lá do banco de dados e eu nem me preocupar aqui, ó, nem com esse preço unitário, nem com esse preço total, tá? Nem com esse evento de nota fiscal total, isso aqui, na verdade, eu não precisaria ter, nem precisaria ter essas informações no banco de dados se você não quisesse, tá certo? Então, até eu vou fazer uma coisa bem radical aqui, com o preço unitário estar lá no banco, tá? O venda total pode ser calculado de cada um aqui, o venda total da nota pode ser calculado aqui, somando tudo isso aqui. Vamos fazer uma coisa assim bem extra radical mesmo, tá certo? Agora, que é para que vocês vejam realmente que isso aqui funciona de fato. Então, olha só, deixa eu pegar aqui, eu estou na nota fiscal, esse total aqui, pessoal, esse total aqui, eu não vou mais querer ele, certo? Então, vamos eliminar esse cara daqui, olha só que coisa radical, vamos eliminar ele, ó, o total vamos eliminar, tá? Tá? Aplicar, tá? Foi, eliminei ele, e aqui no itens, vamos eliminar o preço unitário, tá? Vamos eliminar esse cara aqui, e vamos eliminar também o venda total. Então, veja que vamos ser bem radicais aqui agora, certo? Deixamos sem nada, e vamos fazer com que, vamos calcular isso aqui, usando aqui os recursos do Oracle, certo? Então, olha só, vamos vir aqui, onde é que nós estamos aqui? Então, o venda nota fiscal, primeira coisa, vamos pegar aqui os itens, tá? Veja que eu tenho aqui o venda nota fiscal total, certo? E deixa eu dar um F4, tá? Então, veja que eu tenho aqui o item de texto, certo? Vamos mudar isso aqui para item de exibição, tá? A gente vai mudar isso aqui para item de exibição, e vamos dizer que ele não vai, item de banco de dados, não, não é um item de banco de dados, certo? Somente um item de exibição, beleza? Se você quiser, pessoal, se você quiser pegar, então, ah, mas vamos fazer uma coisa mais, mais, mais fácil para mim, tu não, tu não vai se lembrar tudo isso aí, ah, vem aqui, apaga esse cara aqui, se tu quiser, apaga ele, e deu para a bola, certo? A mesma coisa, tu poderia estar fazendo, então, com isso daqui, ó, preço unitário, certo? E preço total, tá? E depois a gente pode puxar essas informações, tá certo? Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, nós temos aqui, isso aqui é o que, de fato, vai ser armazenado no banco de dados, certo? Então, vamos fazer com que ele traga também o preço unitário aqui, ok? Então, olha só, vamos lá, vamos pegar aqui, então, vamos ficar aqui mesmo, veja que aqui eu estou no vendo na notificação, vamos mudar para itens, e agora vamos botar aqui o item de exibição, vamos botar um aqui, certo? Beleza, já me trouxe o 6, certo? Simplesmente agora vamos mudar aqui, e aqui vamos botar um labelzinho, onde vamos colocar aqui, então, preço unitário. Preço unitário, pronto. Então, claro, se a informação já está lá, já está lá, eu não tenho necessidade de gravar nesta minha outra tabela, nesta minha outra tabela, certo? Beleza, então, está aqui, preço unitário. Ok, então, como é que eu faço para aparecer o preço unitário? Na verdade, a gente vai fazer com que apareça o preço unitário, então, aqui, na validação, então, deste, do corte do produto. Então, da mesma forma que a gente fez com que ele trouxesse aqui o nome do produto, a gente vai fazer com que ele traga, então, o preço unitário deste produto, certo? Vamos usar aqui um F4, vamos mudar o nome aqui para preço unitário, preço unitário. Não esquecendo nunca de mudar aqui, então, para, deixa eu ver aqui, onde é que está item de banco de dados, dizendo aqui que ele não é um item de banco de dados, e aqui a gente vai mudar, então, o tipo dele para number, senão ele também não vai funcionar direito, certo? Preço unitário. Então, agora, eu vejo que na validação do código do produto, aqui nós temos a nossa trigger que nós criamos, certo? Então, da mesma forma, a gente vai pegar, então, este nome, certo? E também, se vocês vierem aqui no banco de dados, aqui, onde é que tem aqui o estoque, nós temos aqui, nós temos o preço de venda, né? Aqui, o preço de venda. Então, a gente vai pegar ele e o estoque, preço de venda, certo? E vamos jogar esse preço de venda, tá? A gente vai jogar ele, então, onde ele está aqui, para o venda itens nome produto e para o, dois pontos, venda underline itens e aqui, ponto, preço underline produto, certo? Então, vamos testar isso aqui, preço produto inválido, vamos ver aqui qual que é o nome correto dele, preço underline unitário, a cabecinha velha já não está mais funcionando direito, está na hora de parar de gravar. É que eu estava querendo chegar aos 2.500 hoje, ainda, beleza? Vamos rodar essa nossa aplicação aqui, vamos testar, vejo que agora já vai trazer os 2, olha aqui, vamos vir aqui, vamos listar aqui, olha só, vejo que é non-validate dele, deixa eu dar um 1 aqui, enter, olha lá, preço unitário, 99, vou botar aqui o 2 aqui, ah, 109, vou botar o 3 aqui, agora sim, vejo que ele está trazendo, porque é non-validate, ah, mas eu quero que ele traga junto, ah, como ele não é um item de banco de dados, se fosse gravado lá no banco, então, não precisaria, era só aqui na hora de validar, porque tu poderia até alterar, se fosse o caso, mas, então, se tu quiser, a gente pode pegar este mesmo código aqui e levar, então, todo ele para dentro do, agora aqui do venda itens para o meu post query, né, se lembra que tinha este aqui, né, aí sim, também pode ser feito desta maneira, vamos executar ele, só abrir aqui, para restaurar aqui, enquanto isso, está aqui, vamos clicar aqui, vamos abrir aqui, pronto, pronto, agora sim, está funcionando isso aqui de forma magnífica, pelo menos aqui para o preço unitário e para o curso, aqui, ó, fantástico, ah, não é mais esse, é o 4, enter, olha lá, beleza, mudou cá e mudou lá, legal, né, show de bola, fantástico, magnífico, e na próxima aula, a gente vai colocar aqui o campo total, aqui do lado, e a gente vai fazer com que, ao colocarmos aqui a quantidade, ele já calcula, então, o preço total, se eu coloco 2, vai aparecer aqui 198, se eu coloco 3 aqui, vai ser 327 aqui, se eu coloco 2 aqui, 2, 5,5 aqui, certo? E, por último, a gente vai botar um total embaixo para que ele calcule a soma total. Um abraço e tchau!